Agora a gente vai filmar o Pericles Mendel, Notícia Cultural. Olá, Pericles, bom dia. Bom dia, Nádia. Que música não sai da sua cabeça, Pericles? Essa da Anitta aí, da Paradinha. Eu tava até comentando aqui, não sai da minha cabeça o tempo todo. Eu acho que... Tô sempre escutando aí na Rádio Cidade Verde também. Vai dormir o negócio na cabeça lá, Paradinha. Ela é bem dançante, né? Uma música assim, bem pra cima, bem alto astral. Combina com o nosso final de semana, hein, Nádia? Combina com o nosso final de semana. Por isso que a gente colocou essa matéria hoje, porque hoje é sexta-feira. Essa é a do Alok, ó. Essa é a do Alok, também. Ele tava falando que é um DJ brasileiro, né? Que tá fazendo muito sucesso, que o Diego Gomes tava falando, a música do Assovio. Essa aí, ó. Aumenta uma hora pra gente ouvir essa também. Ela é bem balada também. É bem balada. Por isso que agora... Os jovens gostam muito. Ao som de Alok, Pericles Mendel com as dicas para o final de semana. Vamos lá, Nádia. Eu começo falando da Praia de Verão, lá no Terezinha Shopping, que hoje tem Flávio Moura tocando muito MPB. Amanhã tem, logicamente, acústico, o melhor do MPB, pop e também do rock. E na programação do Praia de Verão, no domingo, tem Piel e samba. Aí pros amantes do samba, uma boa pedida. E na segunda-feira tem PP Júnior, com o melhor do axé e do forró. No seu boteco, hoje tem Daniel Aguiar a partir das 9 horas. Amanhã tem 100% só pra sambar, só pra sambar, abrir na programação a partir das 3 horas. Depois tem 9 horas, hermano e banda. E no domingo, lá no seu boteco, tem Jean Nogueira a partir das 3 horas. Depois tem Elane Amorim. Na sequência, a gente vê aí o Resenha Bar. Hoje tem CDL a partir das 8 horas. Amanhã tem forró desmantelado. E no domingo tem Júnior, é show. E no boteco, hoje tem Anderson Veloso. E depois tem João Veloso a partir das 10 horas, Nádia. Amanhã tem Jean Nogueira a partir das 3 horas. Depois tem Capilé e Martini Cadillac, às 10 horas da noite. E no domingo, tem Anderson Rodrigues aí arrastando o Anderson. Que é a sensação também que interessa a partir das 5 horas da tarde lá no boteco, na programação no domingo. No Alundra Club, hoje tem Levada no Teco, do Duro Gueira e Luca Maurílio. Amanhã tem Brian Ortega, Anderson Rodrigues, DJ Tomaz e banda do Elefante. Na sequência, a gente vai ver a follow aí. Gelson Neto que gosta de swingueira. Hoje vai ter Pileira, Proibida, Bebê Chorão, MC Vitor e ainda Alan Castro. E amanhã tem a festa vai da PT com Damazo Neto e Box Live. E os DJs Johnny, Jean e Dó. A gente tem aí mais uma dica. Acho que esse PT aí é perda total, né? É, perda total. Que é também a música do Léo Santana, que é um grude também a música. Pra gente não confundir aí nada que seja político nesse momento. É verdade. No Cajumina Shows, amanhã hoje tem Shodó Real, Forró Absolute. Amanhã tem Forró do Barão, Pegadões do Forró. E no domingo tem Forró Minamora e Johnny Fred. Na sequência, a gente vê o Plus Music Bar. Hoje tem Lili Araújo, a rainha da balada aí, voltando com tudo e conquistando aí um grande público. E na sequência, a gente vê lá no Teatro do Boi Nádio. Hoje tem esse festival invisível aí. São várias performances, apresentações, instalações que vão ser feitas lá. Tem a Bárbara Eugênia do Rio de Janeiro, o Igor de Carvalho, que é do Pernambuco. E ainda o Hugo dos Santos aqui do Piauí, o Solto e também o Tio. Na sequência, a gente vê aí, tem o Quintal do Jamelão. Amanhã que fica ali na 24 de janeiro com a Joaquim Ribeiro. Que aí é uma boa programação para os amantes do samba. É bem bacana o local. Tem um Bumba Meu Samba. E o Imperador também, um bom Imperador da ilha, né? Isso, a participação, essa mistura aí que promete ser bem interessante. Só para finalizar, Nádia, tem meu vizinho, continua de lascar amanhã, a partir das 8 horas, com a Mauri e o Jucá, lá no Teatro 4 de setembro. Bem, gente, estão aí as dicas do Pericles Mendel. Também na coluna do Pericles, a mais acessada da internet piauiense. Obrigada, bom final de semana. A gente se encontra. Vamos lá, o som de Alok. Vamos, Alok, Despacito, Paradinha. Bom final de semana, gente. Até segunda. Tchau, tchau.